Música Fala galera, mais uma vez eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso então vamos rapidamente falar da 34ª rodada brasileirão que começou e teve Carioca jogando, Carioca abrindo essa rodada então vamos falar do Botafogo, vamos falar do Fogão Fogão jogou em casa no Niltão contra o Atlético Paranaense e o Botafogo perdeu o Botafogo perdeu o Atlético Paranaense quem acompanha o meu canal vai lembrar que eu fiz um vídeo há um, dois dias e falei o Botafogo tinha que tomar cuidado com o detalhe e o Atlético Paranaense se quiser ganhar do Botafogo tinha que se atentar nesse detalhe qual foi o detalhe? o meio de campo eu falei, o problema do Botafogo vai ser o meio de campo e o Atlético Paranaense se congestionar o meio de campo ele vai levar vantagem foi isso que aconteceu foi isso que aconteceu o meio de campo do Botafogo com o Marcos Vinícius só tem dois só tem dois o Lindoso e o João Paulo porque o Marcos Vinícius não é meio de campo o Marcos Vinícius joga lá na frente ele não ajuda em quase nada na marcação e o Bruno Silva ajuda na marcação fechando pela lateral igual o Pimpão o Atlético Paranaense fez um 4-4-1-2 e congestionou no meio como o Botafogo não estava tendo muita sida pelas laterais porque as laterais do Atlético Paranaense não estavam subindo muito o Atlético Paranaense colocou um Pablo por um lado que estava prendendo um pouco o lateral o Botafogo ficou sem saída mas isso estava na cara isso estava na cara é óbvio que o Jair deve ter visto isso só que ele está insistindo muito com o Marcos Vinícius que o Marcos Vinícius fez um gol deu um passe legal só que para a criação o Marcos Vinícius não ajuda em quase nada o Marcos Vinícius não cria nada e para a marcação muito menos ele é um jogador de receber a bola em condições de partir e chutar ele não é um jogador para ficar de frente para dominar para criar e receber na frente ele não é ele é um jogador quase que um centroavante porém quem escala é o Jair só que quando o Jair escala assim ele mata o meio de campo do Botafogo e eu disse aqui no jogo do Botafogo contra o Esporte a sorte do Botafogo é que o Botafogo fez aquele gol no erro do Magrão porque até o Botafogo fazer o gol o Esporte era melhor porque o Esporte estava ganhando o meio de campo aí quando o Esporte fez o gol teve que se abrir aí o Marcos Vinícius aparece porque o time do Botafogo recua mais e sai na velocidade no espaço hoje não aconteceu hoje o Botafogo não deu a sorte de fazer o gol primeiro ele tomou o gol primeiro aí o Atlético Paranaense se fechou mais um pouquinho ficou sendo um contra-ataque e ficou faltando o que? criação o Marcos Vinícius não é um cara de criação não estou criticando o futebol do Marcos Vinícius negativo o problema é quem escala o Jair apadrinhou abraçou o Marcos Vinícius e não está conseguindo penso eu enxergar porque ele está perdendo o meio de campo ele ficou com aquilo na cabeça ganhamos do esporte falar de casa com essa escalação eu disse torcedores do Botafogo o esporte ganhou o meio de campo a sorte que o Botafogo fez o primeiro gol e depois de uma jogada individual fez o segundo mas para o esquema o Marcos Vinícius ajuda muito pouco muito pouco porém é uma questão do técnico do treinador agora ele tem que arcar tem que arcar o que foi que o Marcos Vinícius fez hoje? nada ele ajuda na marcação? não ele ajuda na criação? não quando ele faz um gol ou dá um passe beleza pô mas em 90 minutos ele faz isso 3 ou 4 vezes é muito pouco muito pouco não estou falando que ele é um mau jogador só que com ele e o Bremer o Botafogo fica com um jogador a menos no meio de campo é com um a menos além do Pimpão está muito mal e com essa pouca criação acaba matando o Bruno Silva que ele fica sem poder de infiltração porque com o Marcos Vinícius e o Pimpão fica um ocupando a posição do outro hoje o Bruno Silva pouco apareceu porque não tinha criação então vamos lá para esse jogo o Atlético o Atlético Planeta fez o que se esperava duas linhas de 4 e dois na frente e um gestionou o meio e jogou o Botafogo para ir pelas laterais só que ele botou os dois laterais mais plantado com o Pablo saindo com velocidade pela lateral o Jair colocou o mesmo time João Paulo e Lindoso e o Marcos Vinícius na frente só que o que acontece para os torcedores entenderem taticamente e didaticamente o Lindoso fica plantado o João Paulo para ajudar o Bruno Silva o João Paulo tem que ficar mais na frente só que se ele ficar mais na frente vai ficar um buraco então ele tem que ficar um pouquinho mais atrás e tem que começar a criar dali ou seja o Botafogo acaba tendo que dar espichão porque não tem ninguém no meio para fazer aquela ligação e fazer aquele toque de bola para ir impulsionando não tem porque não é o Marcos Vinícius se o Botafogo inicia com dois volantes ou melhor se o Botafogo inicia pega o Bruno Silva e coloca o Bruno Silva de volante Lindoso e o Bruno Silva coloca o João Paulo João Paulo aqui na frente Marcos Vinícius pelo lado direito onde o Bruno Silva joga o Pimpão e o Bremio o João Paulo ia encostar mais e ele ia poder criar e ajudar mais o Bruno Silva não ia aparecer tanto ele ia marcar mais ia poder de vez em quando sair o problema é que o Marcos Vinícius e o Bruno Silva acabam ocupando o mesmo lugar do espaço de vez em quando um aparece mais do que o outro hoje não apareceu nenhum dos dois porque a marcação do Atlético Planeta foi muito boa porque o Atlético Planeta se ganhou do Botafogo porque ele jogou melhor o Atlético Planeta jogou melhor ele conseguiu anular o time do Botafogo um time que já não tem muita criação e com menos um homem no meio de campo fica pior ainda a criação fica limitada até porque o João Paulo teve que ficar muito atrás e quando tomou o gol o Botafogo teve que sair um pouquinho mas aí falta criação faltou poder de criação bom primeiro tempo como eu falei o Atlético Paranense conseguiu conseguiu anular as jogagens do Botafogo o Botafogo é muito melhor quando no contra-ataque do que no ataque quando o Botafogo tem que criar ele tem certa dificuldade todo mundo sabe disso e o Botafogo é muito bom no contra-ataque só que até o contra-ataque do Botafogo estava ficando meio prejudicado pela fase do pimpão que não está boa só que o Botafogo tentou foi tentando criar só que no primeiro tempo a meu ver o Atlético Paranense era mais time era mais perigoso o Atlético Paranense controlou mais o jogo e controlou aonde? vou falar de novo no meio de campo isso estava na cara isso estava na cara eu eu que estou aqui estou daqui comentando pelos últimos jogos do Botafogo estava na cara o time que quiser ganhar do Botafogo ou quiser complicar o Botafogo congestiona o meio de campo bloqueia o meio de campo porque vai dificultar muito o Botafogo o Atlético Paranense fez isso bloqueou o meio de campo e dificultou muito dificultou muito para o time do Botafogo até que numa infelicidade do Gatito que vem fazendo o brasileiro muito bom porém numa jogada por onde? pelo meio de campo o Atlético Paranense percebam no primeiro tempo o Atlético Paranense estava conseguindo tabelar toda hora pelo meio de campo porque o Botafogo só tinha um jogador de marcação marcação que é o Lindoso o João Paulo estava tendo que se virar em ajudar a marcar e ir na frente para tentar atacar e quando ele subiu o Atlético Paranense recuperava a bola o número de jogadores no meio de campo do Atlético Paranense ficava muito maior do que o do Botafogo porque o do Botafogo só ficava com o Lindoso quase todos os ataques do Atlético Paranense vinha tabelando pelo meio e depois abria pelas pontes porque ele ganhou o meio de campo estava na cara que só o Jair que não conseguiu identificar isso a meu ver erroneamente e numa dessas tabelas pelo meio o jogador do Atlético Paranense chutou a bola estava molhada que estava chuviscando o Gatito falhou a bola acabou entrando ele pulou ainda quase que consegue tirar mas a bola já tinha entrado e depois disso ainda o jogador do Atlético Paranense botou para dentro então gol do Atlético Paranense naquele momento o Atlético Paranense era muito melhor não mas o Atlético Paranense controlava o jogo e conseguia anular o time do Botafogo que estava com muita dificuldade de criação e muita dificuldade de filtração fez pressão o Botafogo fez tocou a bola chegou a linha de fundo cruzou só que estava cruzando a toa para dentro da área o Bremer não apareceu muito porque o centroavante tem que receber bola tem que ter tabela tem que ter triangulação e o Botafogo não estava conseguindo fazer isso no primeiro tempo terminou o primeiro tempo o Atlético Paranense melhor e ganhou de 1 a 0 foi para o segundo tempo ah nisso no primeiro tempo o Vitor Luiz sentiu parece o Torno entrou o Gilson já queimou o Botafogo já teve que queimar uma substituição por causa de conclusão ficou 2 o que foi que ele fez tirou o Pimpão botou o Gilson botou o Guilherme trocou 6 por meia dúzia só que o Guilherme ainda tem o drible mais curto ele consegue jogar no espaço menor o Pimpão precisa de espaço para ele dar o drible longo para ele correr o Guilherme até que não o Guilherme consegue dar aqueles dribles de futebol de salão não tem essa habilidade do Torno mas ele consegue fazer aquele drible de futebol de salão o Jair pode ter pensado bem bom pelo menos ele consegue ali e o Guilherme deu até uma pressão maior conseguiu lança deu cabeçada deu chute conseguiu infiltrar fazer o facão deu até um certo trabalho incomodou o Guilherme incomodou muito mais do que o Pimpão só que mesmo assim estava faltando infiltração porque não tinha que outra criação o Guilherme conseguiu dar uma pressão maior conseguiu só que o Botafogo começou a se abrir começou a se abrir mas por que? como não tinha criação os jogadores foram indo para frente e o Atlético Paranaense na dele na marcação ali na marcação segurando ali na linha de 4-4-2 e o Botafogo foi se desesperando foi desesperando e foi começando a dar bicão para dentro da área bicão 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 até que o Jair resolveu mudar percebeu que o Marcos Vinicius não estava ajudando absolutamente nada nem no ataque nem na defesa ainda estava atrapalhando o Bruno Silva tardiamente ele percebeu isso tirou o Marcos Vinicius e colocou o Valencia quando ele coloca o Valencia no meio é ele tem um poder maior de criação o time do Botafogo começou a tocar um pouquinho melhor a bola para não estar criando mas já estava no final já estava no final você botou um jogador que estava parado há um tempo só ficava no banco só ficava no banco só treinando sem oportunidade pode ser que ele consiga mas ele conseguiu dar um chute de fora da área ele bateu uma falta tem qualidade para bater falta caiu pelo lado esquerdo lá com o Guilherme caiu pelo lado direito conseguiu abrir espaço para o Bruno Silva poder entrar quando o Valencia entrou o Bruno Silva conseguiu fazer aquelas jogadas que ele faz de entrar nas costas ficar entre o lateral e o zagueiro o Bruno Silva chutou para o gol chutou mal mas jogou o Bruno Silva começou a aparecer um pouquinho mais por quê? porque ele não estava batendo de frente com o Marcos Vinicius ali o Marcos Vinicius hoje foi o nulo no outro jogo ele fez um gol jogou individual mas é o que eu estou falando eu não estou criticando o Marcos Vinicius só que para o time na posição que o Jair bota ele ele ajuda muito pouco o time ele se ajuda ele acaba aparecendo muito mas para o time ele aparece pouco aparece pouco porque ele ajuda pouco na marcação e não cria quase nada não cria quase nada hoje ele estava mal o Atafogo foi tentando foi passando o tempo foi dando o bref o Atlético Paranense tem um pouquinho mais de calma tinha feito o segundo tinha feito o segundo no finalzinho o Gatito fez uma defesa cara a cara com o jogador do Atlético Paranense se abriu todo e ficou dando o picão para a área o Carlos foi para a área porém criação do Botafogo muito pouca o Atlético Paranense conseguiu marcar direito conseguiu ganhar o meio de campo é onde o Atlético Paranense ia ganhar a partida eu falei aqui no meu resenha que o Atlético Paranense se quisesse ganhar seria no meio de campo foi isso que o Atlético Paranense fez e o Jair observou isso erroneamente eu você vai me perguntar mas aliás então o que você faria eu eu como meu time estava com pouca questão apesar que o Jair teve a falta de sorte do Vitor Luiz se machucar e ter que trocar e colocar o gesso então ele só ficou com duas opções porém eu se sou eu eu puxa eu não tiraria o pimpão eu não tiraria o pimpão eu continuaria com o pimpão aberto pelo lado esquerdo eu colocaria o Guilherme sim mas eu tirava o Marcos Vinicius tirava o Marcos Vinicius pedia para o Bruno Silva recuar recuar mais um pouquinho fazia ali um quatro um dois três botava o João Paulo João Paulo no meio de campo mais pelo lado esquerdo o Bruno Silva mais pelo lado direito o Guilherme aberto por um lado o Pimpão aberto pelo outro e o Bremer na frente porque o João Paulo ia jogar um pouquinho mais na frente o Bruno Silva ia jogar um pouquinho mais na frente ia poder também ajudar na reposição porque ele sabe marcar e melhor do que o Marcos Vinicius ia jogar com dois jogadores abertos para poder tentar abrir a defesa do Atlético Paranaense era isso que eu ia fazer e o Vireme Mestre mandava o Pimpão e o Guilherme trocar de posição era isso que eu ia fazer e depois se não tivesse não conseguisse nada aí sim eu colocava o Valencia tirava alguém tirava o Lindoso colocava mais o Valencia mais enfiado ali e via o que dava só que não foi isso que ele fez ele trocou vocês com minha dúvida ele trocou o Pimpão pelo Guilherme como eu já expliquei aqui o Guilherme tem um brilho um pouquinho mais curto poderia ajudar só que o Botafogo não conseguiu fazer o gol até tentou estopa dentro da área muita bola alçado dentro da área e os dois defensores do Atlético Paranaense ganhando tudo pelo alto o goleiro do Atlético Paranaense o Heber saindo bem em todas as bolas pelo alto quem teve as melhores chances foi o Atlético Paranaense e no geral o Atlético o Botafogo não fez uma brilhante partida não fez uma pérdida mas não fez uma brilhante partida mas não fez uma brilhante partida também porque o Atlético Paranaense foi melhor o Atlético Paranaense marcou melhor fez um esquema melhor e conseguiu neutralizar o time do Botafogo e vou falar de novo que eu estou falando aqui umas 3 ou 4 rodadas com o Marcos Vinicius o Botafogo perde o meio de campo perde o meio de campo no jogo contra o esporte ele perdeu a sorte é que ele fez o gol nessa ele não conseguiu vamos ver se o Jair consegue enxergar isso para as próximas partidas que com o Marcos Vinicius e o Bremer é um jogador a menos no meio para ajudar na marcação e o Botafogo perde em criação porque o Marcos Vinicius não é meio campo de criação não é quem está falando isso não entende nada de futebol ele não é meio campo de criação ele é um falso nobre ele joga lá na frente e não consegue marcar bom essa é a minha visão podem ter outras visões mas essa é a minha visão e eu cantei a pedra antes do jogo na minha resenha preliminar da partida é torcedores do Botafogo não deu o Botafogo jogou em Caleta de Pranaense e perdeu de 1 a 0 pode dar chance aí do Flamengo passar ele na tabela pode dar chance aí do Vasco encostar nele pode dar chance do Cruzeiro passar ele vai continuar brigando pela Libertadores vai mas dá chance para os outros times passar ele talvez a sorte do Botafogo é que o Flamengo tem uma parada muito indigesta muito difícil contra o Palmeiras e joga fora de casa o Vasco tem uma parada indigesta também contra o São Paulo então a briga ali o Flamengo está na briga ali também junto com o Palmeiras e se o Botafogo ganhar ele poderia encostar no Palmeiras com a mesma numeração de pontos e de repente torceria para o Flamengo ganhar do Palmeiras que ficava ali junto com o Palmeiras com 54 pontos agora o Botafogo está chorando no 51 vai ficar torcendo contra o Flamengo torcendo contra o Vasco torcendo contra o Cruzeiro para ele se manter na mesma posição torcedor e Botafoguense essa foi a minha visão clara desse jogo então curtam compartilhem e querem saber mais resenhas saber do seu time é é tudo que acontece no seu time vai lá no Rede Show de Bola com o meu amigo Marcelo Barros Marcelão está sempre lá cobrindo os times Caioca Flamengo Vasco Botafogo Fluminense ele está sempre cobrindo lá com entrevistas reunião com tudo que acontece ele está sempre falando lá então acompanha ele lá e se você não acompanha ele lá eu fico acompanhando e as notícias que eles colocam lá eu pego aqui e coloco aqui para vocês para saber o que está acontecendo nos seus times para os jogos que eles irão fazer então meus amigos curtam compartilhem inscrevam-se no canal resenha comigo Magalhães não deu torcida botafoguense não deu agora é aguardar 35ª rodada e se eu não estiver enganado eu acho que o Botafogo joga com o Atlético Goianiense fora de casa se eu não estiver enganado então curta compartilha inscreva-se no canal resenha comigo um abraço tchau tchau Fim de pecar, esse nosso amor, que é coisa que eu canto assim de novo. Fim de pecar, esse nosso amor, que é coisa que eu canto assim de novo.